E oi, gente! Hoje temos um passo a passo super lindo e muito aguardado. Nossa caixa para colher. Isso aqui é colher de sobremesa, decorada aqui, ó, com biscuit. Olha que coisa linda! Esse é um dos projetos da Festa da Calha que está sendo lançamento esse mês, né? Já foi lançado um, agora esse aqui é o segundo. Teremos mais lançamentos aí pela frente dessa festa. E esse aqui foi a lembrancinha que eu fiz. Muita gente pediu esse arquivo, está esperando desde janeiro. Enfim, saiu, já está na loja, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. As especificações também, para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu vou deixar na descrição do vídeo os materiais utilizados para fazer essa caixa. Vocês vão ver que a montagem é super simples. Eu quis trazer para esse projeto acabamento, então vocês vão ver que ela tem um acabamento diferenciado. Ela não é uma caixa daquelas frágeis, ela realmente é uma caixa bem resistente. As laterais aqui, ó, é reforçada. Aqui na parte de baixo também é reforçada, né? Para aguentar o peso das colheres. Lembrando que esse molde tem versão para tesourete. É uma versão em PDF. É só você imprimir, cortar e montar com tesoura ou estilete para quem não tem máquina de corte. Então dá para fazer tranquilamente com tesoura, tá? No site tem a versão com essa hacha aqui, ó, da nossa coleção Dossura. E se você quiser a versão toda branquinha, da caixa toda branca, sem nada aqui, que aí você pode colocar um adesivo, né, aqui em cima, você vai adquirir apenas o molde da caixa. Aí vai a versão toda branquinha, tá? Eu vou deixar os dois aqui, os dois links aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá para o passo a passo. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre as colheres, tamanhos e vou mostrar aqui para vocês. Assim vocês vão ter uma noção de que colher cabe dentro dessa caixa. Eu vou começar fazendo essa parte de fora. Nossa caixa é tipo gaveta, né, como vocês viram, ó. Ela tem essa caixa onde está a colher e por fora, ó, toda em volta dela tem o papel que envolve, e ela fica tipo uma gavetinha. O ideal é que você coloque uma fita aqui, né, aqui, para segurar a gaveta e ela não ficar caindo. Primeiro eu vou fazer todos os vimpos, ó. Temos duas partes, essa aqui vai acertar, tem a parte de trás, e eu vou colar aqui essa. Só colar aqui, eu vou dobrar, assim eu consigo fazer o alinhamento certinho, ó. Antes de fechar, eu vou colocar o acetato. Eu estou usando o acetato de 20 micras, mas a 15 dá certo. Não usar um acetato muito grosso, porque o acetato muito grosso vai dificultar a caixa de entrar, né, a gaveta. E aqui eu coloquei fita dupla face para colar o acetato. Mas você pode usar cola prévia de isopor, pode usar cola de silicone líquida também dá certo. O acetato você pode colar, cortar, ó, do tamanho do fundo da gaveta ali, tá? O mesmo tamanho, porque aí vai dar certinho aqui. Eu vou alinhar aqui embaixo. Agora, colar essa outra parte aqui, essa outra linha. E pronto. Finalizada essa parte de fora aqui. Lembrando de colar bem alinhadinho, tá? Senão a gaveta não vai entrar. Ó, ela fica assim. Essa aqui é a parte da gaveta, temos essas duas partes maiores, essas duas partes menores e o fundo, que eu vou cortar dois. Vou começar colando aqui, ó, o fundo. Essa daqui, que é a parte que fica atrás, ela pode ser branca se você quiser. Aqui, versão para tesorete, inclusive, ela vai branca. Agora, eu vou virar e vou colar as abinhas, ó. Vou colar essas abinhas aqui. Eu vou levantar aqui, ó. E vou fazer assim para ajudar a colar. E aí, eu vou colar essa lateral aqui maior. Agora, nós vamos colar essa abinha maior, da lateral maior. Nós vamos colar aqui para dentro. Isso vai deixar com que essa lateral da gaveta fique mais resistente. Essa daqui, eu vou escolher aqui. Qual vai ser a parte que vai ficar para baixo, tá? Essa aqui vai ser a parte que vai ficar para baixo. Então, eu vou colocar um pedaço de papel paraná, que é esse papelão aqui, ó. Vou colar aqui. E depois, eu vou colar assim. Esse pedacinho, eu cortei menor que esse espaço, ó. Vou colocar bem aqui para vocês verem. Tá vendo que sobrou isso aqui? Então, ele tem que ser menor. Porque se eu cortar exatamente do mesmo tamanho, quando eu for dobrar aqui, vai levantar aqui essa parte, não vai colar direito. Então, eu gosto de fazer desse jeito, justamente para não levantar. Vou passar a cola toda aqui. Não tem o tamanho aqui, mas só você fazer um pouquinho menor. Vou fechar. Dá para fazer sem esse papelão, sem esse papel paraná, dá. Mas, você vai notar que o peso da colher vai afundar essa parte, se você não colocar um reforço. Se você não tiver papel paraná, você pode colocar papelão mesmo. Aí, aqui em cima, só se você quiser. Eu não vou colocar. Agora, eu vou pegar essa outra parte aqui, que eu cortei dois, e vou colar aqui dentro. A parte aqui tem frente e verso, porque eu estava fazendo os testes, tá, gente? Mas, não precisa ser frente e verso, não. E a gaveta é pronta. Vamos ver que está entrando direitinho. Ok, perfeito. Ó, se você colocar o acetato muito grosso, vai dificultar na hora que entrar aqui, ó, essa gavetinha, tá? Então, não pode ser muito grosso. O ideal, nessa hora, é que você saiba a altura que vai ficar, é, a altura que vai ficar esse, o biscuit. Aqui, ó, o biscuit, esse aqui da minha colher, ele fica um pouco acima de 13 centímetros. Então, eu posso colar o suporte 13 centímetros, que vai dar certo. Deixa eu ver essa daqui. Vocês vão já entender. Pronto, esse aqui, 13 centímetros, vou botar 12,5. Porque esse aqui parece que é mais baixinho. Então, o suporte, ele tem que ficar numa altura de 12,5. Então, eu vou colocar ele mais ou menos por aqui. A colher, ela não tem que ficar em cima do suporte, porque ele não aguenta o peso da colher. Não é para o peso da colher ficar aqui em cima, ó. Porque ele não vai aguentar. A colher, ela vai ficar com o peso aqui, nessa base. E esse, e essa parte aqui, só é para não deixar ela sair do lugar, ok? Aí, o nosso suporte para colher é assim, e eu vou colar. Dobrar o meio e colar. Esse primeiro modelo que eu fiz, essa parte aqui, ó, é arredondada. Só que eu mudei, deixei quadrado para facilitar aí a vida de quem vai usar, vai cortar com tesoura e estilete. Então, ficou desse jeito. Eu vou pegar aqui 12 centímetros. Vou até fazer um modelo aqui, para mim, servir como guia. Vou cortar aqui 12 centímetros e meio. Ó, certinho. Então, agora, eu vou pegar, vou usar cola de silicone líquida. E vou dar uns pontinhos aqui, ó. Vou espalhar a cola de silicone aqui, ó. E aqui também. Vou abrir, posicionar aqui, mais ou menos, onde vai ser o tamanho. E vou ajustar. Aí, aqui, eu tenho que ir no olho, né? Tenho que ser boa para colar bem alinhadinho. Mas não é difícil, gente. Não é difícil. Esse papel aqui até ajuda a alinhar, porque eu consigo alinhar de acordo com as bolinhas, né, que estão aqui. Como eu falei para vocês, isso aqui não é para segurar a colher, porque é pesada, viu, gente? Essa colher é pesada. Ele vai só dar o suporte ali para ela não cair na caixa. O outro, a mesma coisa. Aí, aqui, eu posso colocar pertinho. Porque tem essa parte aqui, né? Deixa eu até medir aqui para vocês. Acho que o tamanho é. Cinco, cinco e meio. Então, eu vou colocar, deixar um espaço aqui de seis. E colar essa outra parte aqui. Bem aqui, ó. Mais ou menos. Aqui, ó. Já está esquecendo de vocês. Bem aqui, mais ou menos. Pronto, agora eu vou só esperar sacar, né? Eu não vou colocar a colher agora, porque está muito mole. Mas eu vou esperar um tempinho para eu mostrar para vocês. Eu colocando ela, a colher no lugar, e a gente vai ver como é que fica. Vamos lá testar. Já secou, ó. Está bem coladinho, ó. Não bem coladinho, porque ele não está 100% seco. A colher eu vou virar. Quando chegar lá embaixo, aí eu coloco ela na posição certa. Vou colocar ela de ladinho. Deixa eu ver lá embaixo na posição certa. Ficou perfeito, perfeito, gente. Olha só. Está vendo que a colher ela está aqui em cima e não aqui em cima. Se ela estivesse aqui em cima, esse negócio ia começar a baixar, porque não ia aguentar o peso. Isso aqui é só mesmo para segurar. Ele tem essa dobrinha de chicola dobradinho, para ele não deixar tão mole, né? Ele já tem uma resistência aqui, porque eu colei como se fosse dois papéis. Mas, mesmo assim, não ia aguentar o peso. Olha que coisa mais foca, gente. Muito chique. Fica muito elegante essa caixa. Sério mesmo. Em breve, teremos outros modelos, tá? De uma colher e para quatro colheres. Agora, vamos ver aqui. Eu vou mostrar para vocês o tamanho desse aplique aqui. Esse aplique, ele tem aproximadamente cinco de altura. E aqui, aproximadamente, deixa eu ver, quatro. Tá? Aproximadamente quatro. E o espaço, ó, é esse. Quando você posiciona a colher, ele ainda sobra um espacinho aqui. Então, dois desse aqui, desse tamanho aqui, ia dar tranquilo, sem nenhum problema. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa embalagem. Se você quer mais caixas para colher decorada, deixe aqui nos comentários. Um grande beijo e até a próxima.